O Macau foi braba, Bruno. Foi braba, foi braba. Vai. Pode passar pro Brudinho aí. Você vai ser... Calma. Deixa eu analisar. A nariz. Bose, Galinha. Daqui a pouco você tem que cantar, porque a galera tá pedindo muito pra você cantar. Canta, porque você tá bote azul. Pode ser, ué. Caraca, tô até brilhando aqui com a Churramochila 3. É meu aí. É minha, minha, minha. Tamo aqui. Pegou? É melhor. Não! Não tá aparecendo pra mim. Tira o carro. Tira o carro. Aqui, ó. É porque não tá aparecendo, mano. Aqui, a MP40. Meu Deus do céu. Caraca, sem colete, sem nada. Tô pelada, velho. Ai, que delícia. Guarda o Luque ali. Opa! Lá na... Bora... Vou pegar um... 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 Vou pegar a chupeta. Vou pegar a chupeta. Babi, eu tenho a proposta pra tu. Ah, proposta pra tu. Diga aí. Eu já mandei pro Vini, ele não aceitou. Ele não aceitou? Qual que foi a do Vini? E a proposta é brava. É a mesma que eu vou fazer pra tu. Ah, vai. Fala. É uma partida... Uma partida na live. Qualquer uma. Você escolhe qualquer partida. Ah. Aí... Aposta no... Quem mata mais, entendeu? Se eu matar mais que tu e terminar a partida, você joga uma partida inteira com a voz de galinha. Mas como que eu vou jogar com a voz de galinha? Eu não sei fazer a voz de galinha. Eu ensino. Aí, se você matar mais que eu, eu jogo com a minha voz normal a partida sozinha. Mas como... Você vai ensinar a fazer a voz de galinha? Aham. Mas tem que ser hoje? É claro. Oi? Tem que ser hoje? Não. Ah, não. Qualquer dia. Então, beleza. Da próxima partida a gente avalia isso, beleza? Beleza. Você aceitou, então? Aceitou a prop... Ô, a voz de galinha, tem sacanagem isso não, né? Oi? Tem sacanagem essa proposta aí não, né? Não. O acordo é só esse, né? Eu tô vendo um colestreiro brilhando aqui pra mim aqui, ó. Meu Deus do céu, ele pegou tudo. Você não perca isso aí. Então, beleza. A proposta aceita. Não quero ficar com voz de galinha, então eu vou ter que me matar mais na partida. É sério. Você já ganhou já, ô carinha. Mano, vamos unir esse squad aí, pelo amor de Deus. Não, não sei o que aconteceu, não. Estão vendo, né, galera? Tá vendo como é que a Babi me trata, né? Mano, acho que eu vou... Tem colete 2 aqui. Acho que eu vou voltar com minha dose de fogo, velho. Sai de perto de mim. Essa dose aqui não me inspira, não. Essa daqui, assim, ó. Eu gosto da que... Volta com fogo na mão. Vou jogar solo. Você deixou? Você deixou? Tá. Você deixou de celebrar? Eu dei pro voz de galinha. Ah, tá, tá. Pegou. Não aguento mais, sua vida. Tá, ó. Não aguento mais sem tratar da sua. Tá vendo, galera? Como que a Babi trata a Cris? Meu Deus, meu irmão. Essa Babi é meio doida mesmo. É verdade. O chat só tem isso. Babi, voz de galinha, quer? O quê? O quê? Um squad nessa casa aqui, ó. Bugou pra mim. Bugou pra mim. Essa casa. Pra mim também, pra mim também. É. Tô na particinha esperando o rush. Ih, tem na garagem lá embaixo também. Deixou um cego, deixou um cego. Você tá com certinha granada. Um desceu, um desceu. Tentei um, rush logo. Tirei 10 de um. Pode ficar. Nossa. Acabou? Acabou? Pelo amor de Deus. A dor está atirando um pouquinho. O que pulou, ele veio ainda atrás. Doidão de pedra. Loucão, mochão, loucão. Aqui, ó. Tinha cara na garagem aqui embaixo, aqui, ó. Não tô falando pra gente rushar, sabe? Mas é porque... Aqui, ó. Ela trocando, tá vendo? Trocando lá embaixo. Ah, eu tenho que ter 40, cara. Vou ficar só aqui de cima, que eu tenho que relar. Meu, tô com 17 kits, velho. Olô. Matou? Sei lá de quem esses caras, velho. Ai, tá aqui. Ferrou. Boa, Cris. Tem mais não, né? Não fala comigo. E a vista é o que eu vi o Cris. Vale, vai ficar suave. Não sei, velho. Acho que tem mais, mano. Eu não quero que você fale comigo, Babi. Tá ok? Você entendeu, velho? Tá ok? Tá ok? Hoje vocês estão com fogo que nem a água apaga. Tô vendo o chat aí, galera. Tô só fingindo sons aqui, respirando fundo. Enquanto a gente vai ter 13 aqui mentalmente, sabe? Bruninho me chama de kit e me usa. Meu Deus. Opa! Analise. Mentira, brincadeira. O gel tem o 3. Eu tenho o 6. 7. Frozen. Ah, mano. Olha essa dungeon, mano. Colete 4 no drop. Ou vai fechar a escola? Como você sabe? Nossa, eu vou pegar esse drop na dungeon. Sou vidente. A partida tá boa, viu? Meu amigo. Ninguém pegou silenciador? Ah, eu tô levando. Eu peguei. Dá onde? A da casa. É lança, é lança, é lança. Nossa, mas eu tô vacilando aqui. Quase eu dei. Ah, deu ruim. Vambora, vambora. Dá onde? Qual que tá? Vai salvar. Bota mais um gelo. Bota mais um gelo. Bota mais um gelo. Vai, vai, vai. Bota mais um gelo, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Boa. Nossa, eu vou ter 3x. Tô lagado, tô lagado. Tô lagado. Pistola, 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 pistola. Eu tô muito lagado. Tá maluco. Derrubbei um. Boa. Finalizei. Ah, não. É a Cris. Então lá tem uma casa branca, lá no murinho. Tá bugando pra mim, às vezes, a mira. Dá onde pode galitar? Passou carro, tá? Não, café é a Cris. Café é a Cris. Boa. Esses caras devem estar lá no último andar. Tô na parte de cima aqui. Tô na parte de cima aqui. Tô bagulho. Olha comigo aqui, os da casa aqui, ó. Alguém. Olha aonde? Os que vai vindo da casa aqui, ó. Depois de lançar aqui, eu vou jogar lá. Joga. É esse que chamaram, esse. 31? Boa. Puxa. Tô. 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 Pegue-se, ó, hein. Olha lá, vai lá, final. Lá no 1010. Ficou negativa. Vagabando. Não vai ver isso, tá aqui, ó. Tá, não. Já foi todo mundo. Tá na negativa ainda, hein. Ó. Derrubbei. Eu buguei aqui, mano. Você pegou uma kill, Bruno. Derrubbei outro. Tem uns carinha aqui, ô. Na casa amarelo. Ele é, ele é. Tão trocando lá, ô. É, a W, tá? Não trocau, não. Como que não caiu assim, lá? Na moral, véi. Pró, no Zé. Tô na parte de baixo, tá vendo aí? Mano, tô uma cara muito curtida com esse cara. Na moral, ali em cima também tem, Bruno. Tô recuando, tem um escote tudo aqui. Miado, Bruno. Miado. Tem mais, tem mais, tem mais, vai, 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 vai. Cala, recuei, recuei. Tem um aí com vocês. Tô levando do outro lado. Fica aqui na casa comigo. Deitei dois, deitei dois na granada. Credo que granada. Vem aqui comigo, vou deixar aqui, ó. Aí eu não tenho visão de você. Eu falei pra você não sair da minha visão. Tem mais dois ainda. Deitei dois na granada. Só que não finalizou. Tô correndo a safe. Pô, aleluia. Matei alguém, véi. Tá de sacanagem. Aqui tá safe, hein? Safe. Isso aí tá safe. Deitei um. Boa. Bugador, 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 bugador. Cheguei. Tem aí na esquerda. É, na esquerda tem na ponte. Tá bem aqui, então. Deitei um. Tá aqui, ó. Aceitei outro. Deixa pra nós, eu acho. Aqui foi eliminado, véi. Tem um aqui atrás do muro. Eu já vim tudo. No, barrapelona. Nossa senhora. Cadê o outro, mano? Eu já vi. Tá no skip, skip, skip. Queira, bique-se. Boa! Ainda bem que não tá valendo, não, nessa partida. Mas, é, é verdade. Nossa, essa partida que tá valendo, hein? Nossa, eu perdi pro outro. 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 Legenda Adriana Zanotto